Esse é o Filmmaking Review de Beetlejuice 2 Os Fantagens Se Divertem 2 O meu último vídeo foi muito longo e muito tempo atrás tinha caído mais ou menos a notícia na quinta eu gravei na quinta, editei acho que exibi num sábado do meu último vídeo não lembro a data só é vocês verem por aqui tá por aqui o link como eu disse esse aqui nunca é uma informação sobre a série informação noticiária mas no sentido de coleta de informação e opinião sobre o que tá ocorrendo como eu disse, eu tinha falado que o que tinha ocorrido naquele vídeo é que a Warner tinha liberado a filmagem do Beetlejuice 2 e o que ocorreu foi que no fim de semana daquela mesma semana já tinha começado a filmagem o que significa que as conversas já estavam adiantadíssimas e a notícia só foi liberada durante praticamente a pré-filmagem ou seja muita coisa de estúdio já devia estar estúdio, figurino tudo já devia estar escolhido e ajeitado então progressivamente foi saindo as notícias a primeira coisa que aconteceu foi que o Michael Keaton dando entrevistas pro The Flash o flopzinho do The Flash disse que fazia muito tempo que ele não se divertia numa filmagem e que ele tá fazendo improviso e que ele tá se divertindo eu imagino eu tinha dito que se tudo fosse feito em fundo verde seria trágico mas eu tô tá dando a entender nesse momento com todas as informações que vão chegando que eles estão construindo os negócios e que vai ser a lá estilo antigo mesmo é claro que ele vai ter um efeito especial melhor e mais evoluído e tal em alguns aspectos mas assim parece que tá no caminho tá no caminho então se o se o Michael Keaton tá se divertindo significa que o filme tá divertido até o final desse vídeo eu vou dar uma teoria saiu uma notícia também que a Jane Ortega e o Johnny Depp foram Johnny Depp foram vistos perto da onde já estava se produzindo o filme e que a Catherine Nohara também tava por perto existe uma lenda que o Johnny Depp faria um papel nesse filme eu não duvido porque primeira parte dele claramente está sendo produzida está sendo feita dentro de estúdio e dentro de estúdio tem como você saber não sei nem quem conseguiu olhar isso e descobrir o Johnny Depp perto então se tiver algumas participações especiais com o grande elenco que o Tim Burton coleciona vai ser vai ser tipo na hora que você estiver assistindo talvez a gente tenha essas grandes surpresas ou quando tiver o trailer ou quando tiver mais informações está filmando já tem muita semana nós estamos em 29 do 6 a última notícia que eu dei tem dois meses basicamente outra que já se falou que vai fazer já deu entrevista aqui nessa nessa imagem que você está vendo está dizendo que o Danny Elfman dá um teaser de que ele vai voltar para fazer a trilha não ele já disse como que ele está fazendo a trilha num vídeo da Variety alguma coisa assim que ele fala sobre a carreira dele com o Tim Burton em termos de trilha sonora e que ele está ansioso que ele é divertido então ou seja existe projeto para dar errado? não é esse na lateral você vê os elencos da cara dos nossos queridos atores é é a Winona Ryder Catherine O'Hara Michael Keaton disse-se que Willem Dafoe está no filme provavelmente gente Michael Keaton disse que a sala a sala de espera da morte aquela a famosa sala de espera da morte onde ele vê o queimadinho a mulher com a garganta com os pulsos cortados sei lá eu tenho outra teoria também dessa sala disse que parece que uma dessas salas é onde tem as celebridades como mortas celebridades para a gente mas personagens famosões pode ser o John Depp pode ser o Willem Dafoe parece que o Willem Dafoe faz o papel de um taxista que dá carona ao Belut alguma coisa do tipo que eu li gente é muito engraçado e outra notícia que deu é que a Monica Belut está no está no filme e ela é mulher do Willem Dafoe ou seja deve ser um demônio do inferno maldita linda mas isso é rumor chega lá e vê o filme não é nada disso que a gente está falando eu estou falando o que foi conforme foi dando a notícia e foi dito que era rumor o elenco inclui o Michael Keaton com o Willem Dafoe Monica Belut como a mulher do Willem Dafoe o Nana Rider como Lidia Jen Ortega como a filha da Lidia Catarina Nohara Delia Tits que é a mulher que queria destruir a casa minha teoria já vai chegar aí e o Justin Terrold ninguém sabe o papel dele esses foram os ditos do babado todo a gente não tem a volta do Jeffrey Jones que é convicto molestador digamos assim e não temos a volta dos dois fantasmas já já falo minhas teorias sobre essas coisas todas num vídeo aqui na lateral você pode ver o link o vídeo mostra a Lidia no carro esperando triste e ela está num cemitério nessa filmagem que disseram mas de quem é a morte eu teorizei certo provavelmente eu vou acertar teoria time teoria time que é o que eu acho que a história é nós não podemos chamar o Jeffrey Jones para poder fazer o pai da Lidia então o tempo passou provavelmente ele morreu também não temos a volta teoricamente não temos a volta da Gina Davis nem do Baldwin lá porque o Baldwin está com problema e Fantasma não envelhece a própria Gina Davis disse que não ia que Fantasma não envelhece como é que pode ser e aí os entrevistadores disseram ah tem rejuvenescimento pode ser mas no primeiro filme tem uma coisa que vocês não lembram que os fantasmas eles tem o processo de evolução e eles podem ir para o além para o bom além ou seja eles deixam de ser fantasmas que ficam assustando casas e assombrando casas tem como tem como isso a maior parte dos fantasmas que estão aparecendo nesses filmes estão nesse processo ou porque o livro diz isso então provavelmente as explicações para o não aparecimento dos dois fantasmas queridos que a gente ama da Didia Davis e do Baldwin lá é é que eles evoluíram e foram para o céu digamos assim e a gente não terá nessa nessa imagem da Lydia no cemitério e a cripta que aparece provavelmente é do pai da Lydia que morreu e eu acho que o desenvolvimento da história é a madrasta querendo destruir a casa finalmente já que ela está livre do pai que se destruísse ela vai entrar em conflito de novo com a Lydia a Lydia vai manter o segredo do Bilu Juice e a filha vai descobrir aí ela vai querer alguma coisa e vai acabar de novo chamando o Bilu Juice sem querer ou coisa similar você vê na lateral essa semana estão construindo o armarinho do fantasma do Alec Baldwin você pode ver aí você está vendo a casa que eu acho que vai ser destruída ou seja eles estão construindo eles construíram de novo a ponte eles estão construindo tudo de novo como vocês estão vendo então essa é a fase 2 das filmagens provavelmente vai ter imagens de personagens ali nesses lugares vai ter porque é externa então significa que estão avançando fortemente o que que eu tenho pra dizer do fundo do coração além dessa teoria que eu tenho essa teoria guardem essas informações que é o que eu acho que vai acontecer pras explicações sobre os fantasmas que os atores que não vão estar ali os que não podem tá mas usei lógica mas assim o que é a história como é a história eu não sei eu vou acompanhar não queria eu queria pegar tudo de surpresa mas aqui eu vou acompanhar como eu fiz com Rocks Pop 1 Rocks Pop 2 e eu vou fazer com Rocks Pop 3 aliás tem novo vídeo aí do Rocks Pop 3 cata aí minha gente cata aí entra no meu canal e dá uma olhada no Bababa dá uma curtida também no vídeo faz um comentário porque gente a lógica do YouTube é essa o dinheiro que vocês pagam pra gente é assistir curtir e comentar ou curtir ou comentar ou compartilhar seria muito adequado pra mim com tudo isso mostrado com esse resumo de elenco resumo do que tá acontecendo Daniel Fuma voltando possivelmente Johnny Depp no filme eu concluo esse vídeo e o próximo provavelmente vai ser mais rápido porque como eu tenho a cadeira agora eu posso editar mais facilmente porque eu fico encostado ela é uma delícia e eu volto com provavelmente as filmagens externas alguma coisa extra talvez um teaser poster que a ordem não demora muito a dar informações sobre essas coisas não mas assim pipocar notícia até outubro deve ter bastante coisa e é ano que vem ano que vem a estreia então muito obrigado por me acompanhar e até o próximo vídeo Tchau 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 Amém.